Festival de seminovos aqui na Radar Automóveis Aeroporto Olha o avião passando aí, que legal Tem um lugar agora sensacional para fazer essa promoção Que é aqui na Radar Aeroporto, né Chico? Positivo, meu amigo Davi Radar Aeroporto, lugar de preço baixo, hein? Preço baixo, começando por um carro que está todo mundo procurando, que é um carro Isso, fantástico esse carro Um ano de garantia, já posso te adiantar E olha, hoje nós estamos com uma promoção super especial Ele é 2014 modelo 15, completasso, 1.5 Olha Davi Ua, esse é legal R$ 37,900, porém Se falar que está assistindo no TV Shop Mix Isso, se falar que está assistindo no TV Shop Mix por R$ 34,490 A oportunidade que você queria, eu estou falando para você É festival de seminovos de primeira O carro inteiraço que nem esse, só no lugar Radar Automóveis que tem mais oferta essa semana Ah, sem dúvidas Prestação barata tem Sem dúvidas, aqui, especialmente agora Esse Gol aqui, Trendline 14,15, completasso, também Um ano de garantia, pequena entrada Parcelinhas de R$ 6,70 da visão Ah, olha só Para 2014, 2015 é um super carro para você Agora, para quem quer trabalhar, tem um utilitário também? Temos sim, temos utilitário Temos uma estrada, gabine simples, 2015 modelo 16 Completasso, por R$ 36,990 Pequena entrada e parcelas de R$ 699 Olha só, mais uma oportunidade E para fechar com chave de ouro, Chico? Para fechar com chave de ouro, nós temos um Voyage 2014 modelo 15 De R$ 36,900 por R$ 34,900, Davi Ah, que maravilha E todos com facilidade, porque o teu crédito é aprovado na hora Melhores financeiras trabalhando para lhe atender melhor Nós estamos muito bem localizados, Chico Olha, muito fácil de achar, muito fácil Nós estamos em frente à pista do aeroporto aqui Nós estamos no finalzinho da FEB, início da Couto Magalhães, meu amigo O telefone para a maior informação é 3682-1222 3682-1222 Agora, presta atenção, papel e caneta na mão para anotar o zap zap mais tocado de Mato Grosso hoje 9, 9250-6464 9, 9250-6464 Aê, está todo mundo procurando um carro para comprar aqui Venha correndo aproveitar, porque só tem uma promoção que nem essa no lugar Radar Aeroporto Corre para cá e aproveita